E olha pessoal, Santuário Nacional de Aparecida recebe milhares de fiéis nesta terça-feira. São pessoas de várias partes do país que vão até a cidade de Aparecida no Vale do Paraíba. Boa tarde, Gabriela Leite. Olá Casa Grande, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando a gente de casa. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, nós estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Cerca de 30 mil pessoas que são inspiradas aqui na Casa da Mãe no dia de hoje. Mas eu arrisco a dizer que esse lucro vai ser muito maior, como vocês podem ver aqui, já é grande. Esse lucro foi calculado por um básico de visitantes do ano passado. Mas no ano passado, né, era pandemia, as místicas estavam constridas, não houve a presença dos fiéis. Então, os lucros devem ser muito maior. Para garantir a segurança sanitária de quem vem até o Santuário Nacional de Aparecida, vários protocolos aí foram feitos pelo Santuário, tá? Então é necessário o uso de máscara, uso de álcool em gel. Também é limitado o número de pessoas dentro da Basílica por celebração. 2.500 pessoas é o número máximo, mas também tem celebração por centro de eventos aqui do Santuário Nacional. Tem lá a capacidade máxima, chega a mais ou menos cerca de 5 mil pessoas. Mas é um dia muito lindo, um dia de celebração, né? Um dia de oração, um dia muita gente vem pra cá fazer sua prece, fazer o seu agradecimento. Nós vamos continuar aqui acompanhando esse dia. E qualquer novidade, a gente tá aqui à disposição. É com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Gabriela. Pessoal, a gente sabe que a movimentação aí vai de gente do país inteiro, né? Eu tenho os romeiros que saem vários dias antes, fazem ali todo o trabalho. Muitos deles vão a pé em direção ao Santuário Nacional. Enfim, cada um com a sua fé, cada um ali com a sua oração, momento particular. Pra quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, é um local que realmente marca, né? Esse encontro, por isso que muita gente procura a cidade de Aparecida. E aí